Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estarem firmes contra as astutas ciladas do diabo Porque nós não temos que lutar contra a carne e nem sangue Mas sim contra os principados, contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais Portanto, tomai de toda a armadura de Deus Para que possais resistir ao dia mau E havendo feito tudo isso, ficai firme E havendo feito tudo isso, ficais firme Eu vou repetir de novo E havendo feito tudo isso, ficais firme Dá uma balangada em quem está da sua direita, da esquerda, batendo assim Fala assim, irmão, fica firme Do outro lado, fica firme De quem está na sua frente Balança ele e fala, irmão, fica firme Vai lá, é hora de você falar para 4, 5 Fica firme, fica firme Eu dei um título para essa palavra E eu acredito que você já imagina qual seria o título, né Qual seria o título dessa palavra, pastor O título dessa palavra é Permaneça firme Como é que Deus colocou em meu coração Essa palavra, irmão, irmão, que nós estamos vivendo um tempo, irmão Onde as pessoas não permanecem firme em mais nada Nós estamos vivendo um tempo, aonde as pessoas preferem desistir das coisas e mudar Fácil demais É um tempo aonde as pessoas, elas desistem muito fácil de coisas importantes que um dia Deus colocou na vida delas Quando você já observou, quando você viu e identificou Aí a quantidade de pessoas que estão desistindo muito fácil do casamento Na primeira aprovação, na primeira luta, desistem As pessoas estão desistindo fácil demais De amizades Não se faz mais amigos como antigamente Aonde você tinha amigos que era Muda-se muito fácil de amigo As pessoas, elas desistem e mudam muito facilmente de seus sonhos Não permanecem firmes Um dia sonha uma coisa, outro dia outra Um dia está pensando isso, outro dia está pensando aquilo Ela não fica mais firme Por isso não conquistam nada As pessoas não ficam mais firmes Na igreja que Deus as plantou Não permanecem firmes O que mais tem hoje São pessoas que rodam e rodam e rodam E não permanecem firmes em nada Você sabe irmãos Costumam chamar Esse tempo de hoje A geração de hoje De a geração fast food E o que pensa a geração fast food Eu quero que a minha vontade aconteça rápido Se não acontecer rápido Eu desisto e mudo As pessoas querem que as coisas aconteçam rápido demais E porque não acontece rápido demais Elas mudam Então toda hora mudando Não existe mais firmeza nas coisas E a palavra de Deus fala bem aqui Olha, no meio de uma luta Porque quando fala da armadura de Deus Da batalha contra Que não é contra carne nem sangue Contra ossos espirituais Está falando da batalha do dia a dia No dia a dia nós estamos enfrentando uma batalha E vencem as batalhas do dia a dia Aqueles que permanecem firmes E não aqueles que desistem Vencem as batalhas Aqueles que se posicionaram com firmeza E não aqueles que largaram Porque tudo que as pessoas começam A grande tendência de hoje É elas largarem Começa e larga Começa e larga Nunca se aconteceu tanto divórcio Quanto tem se acontecido no tempo de hoje E por quê? Porque ninguém quer permanecer firme As pessoas não querem permanecer firme Até que as coisas se resolvam Elas não querem permanecer firme Até que as coisas se encaixem no lugar E a Bíblia ela orienta o seguinte Revestir-vos de toda a armadura de Deus Permanecendo firme nisso Para que você possa resistir ao dia mau E depois de você fez tudo isso Pastor, eu estou fazendo tudo o que é certo Eu estou fazendo tudo direitinho Eu estou me envolvendo com a obra Eu estou me envolvendo nos cursos da igreja Eu estou orando em casa Eu estou sendo fiel Eu estou fazendo tudo direitinho O jejum Eu estou fazendo tudo direitinho E agora, o que é que falta? Incomoda o vizinho e fala Falta ficar firme Mas bom, por que as pessoas não conseguem ficar firme hoje? Por que? Eu estive orando essa semana Deus, o que faz que as pessoas desistem tanto Quanto estão desistindo? As pessoas não ficam mais firmes em nada E por que que isso acontece? Bom, Deus foi me falando algumas coisas E a primeira delas é As pessoas, elas não ficam firmes Porque elas são influenciadas negativamente E cedem a influência negativa Normalmente, uma pessoa abandona algo bom Porque ela foi influenciada ou pela mídia Ou foi influenciada por outros amigos Aí ela vê tudo aquilo acontecer E ela acaba recebendo aquela influência negativa E fala, todo mundo está fazendo, vou fazer também Você está entendendo o que eu estou falando? Eu trabalhei durante 10 anos Na área de recursos humanos de uma empresa E muitas vezes Eu, trabalhando nessa área Eu precisei de fazer homologação De alguns funcionários que estavam saindo da empresa Muitas vezes Gente que estava em um cargo legal Era eu que ia lá para poder fazer homologação A gerente pedia Bruno, é você que tem que ir lá E eu ia Muitas dessas pessoas 10 anos Então eu fiz muita homologação E eu perguntava Conversava com aquelas pessoas Ah, não dá mais Essa empresa não dá mais para mim E tal Não sei o que Só que no fundo No fundo Eu como acompanhava tudo lá A história Eu via que aquela pessoa Tinha sido influenciada por alguém Para poder abandonar algo Que foi Que era uma benção na vida dela Influência negativa Porque a fala que eu ouvia muitas vezes É Não, essa empresa aqui Eles se exigem muito demais Exigem demais da gente E aqui cobra demais Não valorizam tanto a gente Influência negativa E aí largaram algo Que era uma benção Para a vida deles E sabe que Lembrando disso aqui É claro Que eu fui fazer uma análise Também da igreja Quantas vezes Eu já vi pessoas Que amam a igreja Amam a célula Que ela frequenta Amam Foi o lugar que Deus Plantou elas Só que elas foram Influenciadas negativamente E não permaneceram firmes No lugar onde Deus As plantou E por que Que não permaneceram firmes? Porque receberam influência Muita influência Muita palavra Muita coisa Que vai entrando Que vai entrando Que vai entrando A pessoa Ela estava bem demais Empolgada Cheia de ânimo Cheia de fé Daqui a pouquinho Ela está Fraca Pensando em desistir De tudo Pensando em não Se envolver mais E por que Influência Influência errada Sabe eu lembro Eu avaliando isso De que as pessoas Que influenciavam Os outros Para sair Elas não saiam não Elas permaneciam Na empresa Quem influenciava Não saia Permanecia E aí o bobão Que foi influenciado Acabava perdendo a benção Puxa vida E depois nunca mais Ele conseguia arrumar Algo melhor É claro Que se a pessoa Ela tem algo melhor Planejado Maravilha Mas ela Não fazer algo Que vai ser melhor Para ela Porque ela foi Influenciada Quantas vezes Você talvez conhece Exemplos como esse Que eu vou dizer Aqui para você Pessoas largaram O casamento Porque foram Influenciadas Por amigo Divorciaram E separaram Muita influência Muita buzinação No ouvido E pá 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 E a pessoa Vai lá e divorcia E por que? Influência Ficou ouvindo demais Ouvindo demais E aí vai recebendo Influência negativa Segundo Por que as pessoas Não ficam firmes Pastor? Eu fiz essa pergunta Deus por que as pessoas Hoje não são mais firmes Enraizadas Então Deus me fez enxergar Que as pessoas Não ficam firmes Enraizadas Porque elas Não tem equilíbrio Emocional E nem querem ter Não quer Sabe o que é Que hoje Que a sociedade Prega hoje Você é do jeito Que você é E acabou E as pessoas Tem que te engolir assim Não, não, não Não, não Eu tenho que me equilibrar Eu tenho o meu jeito Eu tenho a minha maneira Mas eu tenho que ser equilibrado Porque se eu não for equilibrado Eu vou acabar criando Um monte de encrenca E essas encrencas É que vão fazer Eu não permanecer firme Em mais nada Porque pensa uma pessoa Que ela Eu conheço Um camarada Que ele casou sete vezes E por que que ele brigava Demais Por que que ele separava E separava Porque ele não tinha controle Nenhum emocional Então a falta de controle Emocional Acabou com a vida familiar Desse cara As pessoas Não permanecem firmes Porque elas não conseguem Controlar As suas emoções Em momento de pressão É no momento Da pressão Que a minha emoção Precisa estar equilibrada Porque se eu não tiver Uma emoção equilibrada Na hora da pressão Eu coloco tudo a perder E eu coloco tudo a perder Falando besteira Eu falo Olha irmão Uma pessoa que não tem Equilíbrio emocional Ela acaba falando besteira Que depois ela se arrepende Está na hora da pressão Na hora do sangue quente Ela Sai falando um monte de besteira Aí depois que ela falou Um monte de besteira Porque ela não se completou Passou um tempo E ela se arrepende Fala assim Ai meu Deus Para que que eu fui falar aquilo Só que ela se arrepende Mas ela Na verdade Não quer abrir mão Do orgulho dela Para consertar E porque ela não quer Abrir mão do orgulho Ela até está arrependida Do que ela falou Mas não abre mão do orgulho Aí sabe o que essa pessoa faz Ela prefere Desistir do casamento Desistir da célula Desistir do trabalho Desistir da igreja Desistir da amizade Do que abrir mão do orgulho Tudo isso Acontece quando a pessoa Não tem equilíbrio Não tem equilíbrio Nas suas emoções Para poder esperar O tempo certo De Deus Das coisas A emoção Se descontrola Porque eu quero Alguma coisa E quero que aconteça Agora E se não acontecer Agora Eu fico muito estressado Você conhece Alguém que quando O que ele quer Não acontece na hora E ele fica muito estressado Fala ai 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 Aí isso faz A gente não permanecer Fim Salmo de número 40 Que é o salmo Das irmãs e dos irmãos Vitoriosos Digam aleluia É ou não é É claro que é Quem disse que o salmo 40 É salmo de derrotado É salmo de vitorioso É Porque diz assim Esperei com paciência No Senhor E o Senhor Se inclinou para mim E ouviu meu clamor Aleluia É o salmo do vitorioso Irmão Aleluia Quantos vitoriosos E vitoriosos E vitoriosas Tem aqui Diga glória a Deus Dê um aplauso ai Jesus Aleluia Então olha só Eu preciso ter paciência Para esperar as coisas Acontecerem no tempo certo Porque se eu não tiver paciência Eu vou desistir de coisas Que seriam uma bênção Para a minha vida Eu vou dizer para você Nesses meus anos de pastor Eu vi pessoas Que estavam com a bênção Aqui ó Aqui ó Pertinha de chegar Quase na mão Quase na mão Ah eu não vou esperar nada não Viraram as costas E perderam a bênção E continuam perdendo Porque não ficam firmes em nada Não tem raiz Em mais nada E tudo aquilo que elas vão fazer na vida Quando estão quase para receber a bênção Não recebe Porque não tem firmeza Desiste Muda Abandona Larga Quando estava para ser resolvido A pessoa perde Terceiro motivo As pessoas não ficam firmes Por quê? Muitos não conseguem ficar firmes Porque focam demais O seu olhar na vida dos outros Ao invés de focar o seu olhar Na sua própria vida Então elas não conseguem ter firmeza Por quê? O que elas focam É na vida dos outros Ficar olhando o outro Elas se comparam com o outro Por que ele está assim E eu estou assim Por que ele está no teclado E eu estou com o microfone Por que ele tem isso E por que eu tenho aquilo Por que é dessa maneira para ele E dessa maneira para mim E se compara com o outro E aí o que acontece Coração esfria Coração esfria Porque é olhar demais Para a vida dos outros Caju, vem aqui correndo Aqui na frente, por favor Que agora eu vou olhar Para a sua vida Vem cá, por favor Correndo, correndo, correndo Correndo, correndo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Você estava conversando lá? Não, né? Mexendo no WhatsApp Tá? Ah tá Amém Então Eu chamei você aqui na frente Para orar para você E falar Vai, não peques mais Tá bom? É brincadeira Segura esse copo aqui para mim É porque eu te amo mesmo Viu, meu filho? Estou orando para esse menino Casar, gente Puxa vida Você sabe que você pode Ficar noivo em Israel Rapaz Leva a noiva para Israel Comigo Caju Eu vou te dar um desafio Você é um homem que gosta de desafio Deixa eu ver aqui Dá para colocar mais um pouquinho? Dá Qual é o seu desafio, Caju? Você vai correr o mais rápido que você puder Levando esse copo aqui nesse corredor Fazendo a volta e chegar aqui Sem deixar cair uma gota Tá bom? O seu objetivo é manter esse copo Chegar com ele aqui perto de mim O mais cheio possível Tudo bem? Então vai lá Começou Vai Tá devagar demais, Caju Tá devagar demais Você precisa correr Caju Olha o tempo, tá avançando Esqueci de falar Isso, isso Senão você chega Pode, pode correr Isso mesmo Senão você vai perder Você vai perder mesmo Pode correr Pode correr Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Quantos podem comemorar pelo Caju aí? Dê um aplauso para ele aí Peraí, segura aqui Segura aqui para mim, Caju Vem cá que a gente vai bater um papo Você por acaso Se observou Uma irmã que está sentada ali no meio Que a roupa dela está indecente demais? Não Não viu? Você por acaso Você viu Um irmão com a cara feia Parece que ele brigou com a esposa Ele está aqui E ele está carnal demais Acho que ele está viajando no mundo da lua Você viu ele? Não Você por acaso Você viu Aquele irmãozinho Que estava Meio que discutindo Com outro amigo ali Que eles parecem que Estão com algum atrito No meio da igreja Entre eles Você viu? Não Você sabe por que ele não viu? É isso mesmo Você quer beber água? Agora se conserta e senta aqui na frente Nada de sentar lá atrás não Seu cara de pau Você sabe por que ele não viu? Porque ele estava preocupado Em manter o copo dele cheio Foi por isso Foi por isso As pessoas hoje estão vazias demais na igreja E elas estão pensando em desistir Porque ao invés de elas estarem preocupadas Em manter o seu copo cheio Elas estão preocupadas em olhar demais A vida dos outros E é por isso Que ficam frias Desanimados Porque se você olhar a vida dos outros Você vai encontrar um monte de problema Pode ter certeza que vai Fica olhando só muito tempo pra mim Que você vai encontrar um monte Nós precisamos decidir De que pra ficarmos firmes Nós precisamos olhar pra Jesus E parar de olhar pros outros Olhar pra Jesus E parar de comparar uns com os outros Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz Que cada um vai dar conta De si mesmo a Deus E significa De que eu vou prestar a Deus Conta da minha vida E não da vida dos outros Então trate de olhar Pra sua vida com Deus E não pra vida dos outros Porque você vai dar conta Da sua vida, irmão Da sua vida Faz um carinho no âmbito do vizinho Tá do seu lado E fala Como eu tô amando Você tá participando desse culto, irmão Oh, querido Sabe o que que acontece? É muito fácil Você identificar uma pessoa Que tá fria Vai perguntar pra ela Por que que tá fria É porque ela tá fazendo isso E aí quando ela fica olhando Um monte De coisa aqui Ela nem olhava antes Ela nem observava antes Tranquila Pura lá, ó Aí começou a olhar Esfriou Não fica mais firme Não fica mais firme na célula Não fica mais firme na igreja Não fica mais firme com Deus Porque nós falamos aqui no início De pessoas que tão mudando de amizade Que tão mudando de trabalho Fácil demais Que tão mudando de igreja Mas você sabia que tem gente Que tá mudando até de Deus Tem gente que mudou Há um tempo atrás Eu ouvi a história De um pastor Que recebeu Um membro de sua igreja No gabinete E esse irmão chegou Pro pastor E falou Pastor, eu vim aqui Pra conversar com o senhor Porque eu já tô orando Há algum tempo Com a minha família E Deus falou Pra mim Pra minha família Que o meu tempo Aqui nessa igreja Acabou Fala Ai, ai, ai Mas irmão O que é isso? Acabou por quê? O que é que tá acontecendo? Por que que Por que que seu tempo acabou? E o irmão falou Não, pastor Sabe por quê? É porque tem um monte de coisa Aqui nessa igreja Que eu não concordo É mesmo, irmão O pastor falou É, tem um monte Já orei aqui Muita coisa aqui Eu não concordo O pastor falou assim Então nós vamos sair da igreja Juntos Eu e você Eu e você Vamos sair junto Irmão Regalou um olhão assim Como assim, pastor? O senhor é pastor da igreja Você vai sair como? Sim, eu vou sair sim Porque existe um monte de coisa aqui Que eu também não concordo Ou você acha que eu sou pastor Dessa igreja E eu concordo com tudo Que acontece nela Não, pastor Vamos conversar então Sabe, irmão A gente precisa avaliar Se Deus Ele não quer que nós Permaneçamos firme Nas coisas que ele tem nos plantado Eu quero aproveitar aqui Para dar uma palavra para você Talvez você tenha uma igreja Está vindo de outra igreja para cá Brigou lá com o seu pastor Entristeceu com alguém lá Você vai voltar essa semana lá Falar com o seu pastor Pastor, sair fora da igreja Para tomar uma lambada em outro lugar E vir aqui para dizer Que aqui eu vou ficar firme Porque Deus quer que você esteja Plantado no lugar onde ele te colocou É isso É isso Fica firme, irmão Fica firme Você precisa ficar firme E aí eu Tenho avaliado aqui Deus O que que nós precisamos fazer Para ficar firme O que que nós precisamos fazer Quem aqui precisa ficar firme Diga amém Primeira dica para você ficar firme Não terceirize sua fé Não dá para terceirizar a fé, meu irmão Não terceiriza Sua fé é responsabilidade sua Se você quer se manter firme Fica ali Com a responsabilidade da sua fé Com a sua responsabilidade congregacional E a sua responsabilidade devocional O que que é a minha responsabilidade congregacional? A minha responsabilidade congregacional É estar presente nos cultos É estar presente nas células É estar presente nas reuniões Onde envolve a congregação As pessoas Eu tenho responsabilidade de sair da minha casa Abandonar o jogo de futebol E vir para o culto Eu tenho responsabilidade de abandonar lá A família, a parentela toda que veio lá E vir para o culto É minha responsabilidade Eu não posso pedir para outro vir por mim Eu preciso avaliar Para que eu não terceirize A minha vida devocional A vida congregacional É a vida no meio do culto E a devocional É a minha dentro de casa No meu quarto É a minha oração com Deus Não dá para terceirizar isso Para eu permanecer firme Eu tenho que ter uma vida Devocional séria Essa vida devocional Envolve minha oração em casa Minha leitura da Bíblia Porque você sabe, irmão Essa história de falar Fulano, ora por mim Amigo, ora por mim Ela só funciona Se você também estiver orando por você Você pegou essa? Porque terceirizar E falar bem assim Fulano, ora E jogar a responsabilidade do outro Não funciona É igualzinho Aquela história do cara Que está malhando Malhando, malhando, malhando Corre uma hora por dia Ele está fazendo aí Oito quilômetros Nove quilômetros Todo dia correndo Esses caras são Igualzinho a mim Diga, aleluia Por que vocês estão rindo, gente? Então é a galera do fitness Cadê a galera do fitness aqui? Olha só E aí eles vão lá Aí encontra um amigo E o amigo fala Rapaz, o que está acontecendo Com você? Está bonitão Rapaz, está magrinho Alguma coisa está acontecendo Com você? Está igual o pastor Bruno Rapaz, aleluia Aí o cara fala Não, pô Estou malhando Dou uma corrida Todo dia É mesmo Puxa, que legal Vem cá Se eu der Duzentinhos para você Você dá para dar Uma corridinha Para mim também? Funciona isso, irmão? Claro que não Não dá para terceirizar A mesma coisa É a nossa vida com Deus Não dá para terceirizar Você é responsável Pela sua busca Congregacional Devocional É você que é responsável Então mete bronca Meu irmão E faz isso Para que você Esteja cada vez mais firme Quando vier o dia mau Você está firme Quando vier o ataque do inimigo Você está firme Quando vier a flechada De satanás Você está firme Quando vier a pressão emocional Você está firme Quando vier a batalha geral Você está firme Aleluia Aleluia Fica firme Fica firme Segunda dica Se eu quero ficar firme Eu preciso Ser mais intenso ainda Na hora Que a pressão chegar Olha o que diz o texto Revesti-vos, pois De toda a armadura de Deus Para que possais Estar firme Contra as astutas Ciladas do diabo O diabo está armando Um monte de ciladas Para vir pressão Sobre você E você desistir Eu quero Você está buscando Uma resposta A resposta de Deus Para muitos Aqui é essa O diabo está colocando Um monte de pressão E o objetivo Dessa pressão É fazer você desistir Tome de toda a armadura De Deus Para que você possa Estar firme Contra as ciladas Do diabo Do diabo O que o diabo está falando Na hora Que vier a pressão A hora que vier a pressão Você já se revestiu Você já fez Você vai ser mais intenso ainda É agora mesmo Que o diabo vai ver O que é bom para a tosse Você entendeu o negócio? É agora mesmo É agora que eu vou me envolver mais É agora que eu vou buscar mais É agora que eu vou trabalhar mais para Jesus É agora Está vindo com pressão? Está vindo? É agora mesmo que eu vou mostrar Que eu estou firme 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 O apóstolo Paulo diz Portanto meus amados irmãos Mantenham-se firmes Portanto meus amados irmãos Mantenham-se firmes E que nada os abale Sejam sempre dedicados A obra do Senhor Pois vocês sabem Que o trabalho de vocês no Senhor Não será inútil Não será inútil Mas ele está dizendo Permaneça firme E sejam inabaláveis Na obra de Deus Inabaláveis Agora mesmo que eu vou Ah é? O diabo quer que eu desista? É agora mesmo que ele vai ver Que eu vou trabalhar Quantos entenderam isso? Digam amém Isso faz eu ficar firme Cada vez mais vou aprofundando Terceira coisa O que é que precisamos fazer Para ficar firme? Nós precisamos decidir Que o nosso coração Não vai ficar preso A dores e frustrações Do passado Porque as pessoas Que elas não ficam firmes Na obra de Deus Não ficam firmes Na família Não ficam firmes Na vida sentimental Nem profissional São as pessoas Que mais estão Com o coração Travado em coisas Que sofreram no passado Aí elas ficam Lembrando Quando elas estão Vivendo no presente Do que sofreram no passado E o que sofreu no passado Afeta as emoções Dela no presente E isso atrapalha o futuro Porque quando afeta o presente Ela não fica firme De novo vai acontecer isso comigo? De novo? Estão me perseguindo? De novo? Vão me magoar? De novo? E não é nada disso Deus quer que você Vire a página Para que ele escreva Uma nova história No seu futuro Para essa nova história Se escrever no seu futuro Você vai precisar De permanecer firme No lugar E na posição Que você está E para você Permanecer firme No lugar E na posição Que você está Você precisa eliminar As dores e frustrações Do passado Elimine isso Lucas capítulo 9 Versículo de número 62 Diz Aquele que coloca A mão no arado Este não pode Olhar para trás Porque se ele Olhar para trás Não está apto A entrar no reino de Deus Para de ficar Olhando para trás Irmão Você tem um ministério Lindo minha irmã E você só não consegue Firmar para que Esse ministério lindo O seu frutifique Porque você fica Toda hora Lembrando de coisas Que você sofreu No passado Então resolva isso Dentro de você Vire a página E recomece A sua história Porque Deus tem Algo lindo Para fazer na sua vida Ele só está Esperando você Se posicionar Filipenses capítulo 3 Versículo 13 O apóstolo Paulo diz Uma coisa eu faço E é Que me esquecendo Das coisas Que para trás Ficam Faz assim Com a mãozinha Para jogar lá fora Diga Para trás Mais uma vez Para trás Mais uma vez Para trás Para trás Esquecendo-me das coisas Que para trás Ficam Eu prossigo Para o alvo Eu prossigo Para o alvo Eu vou para a frente Eu estou firme E inabalável E vou para a frente Nada de ficar amarrado As coisas Que aconteceram lá atrás Nada disso Prossiga para o alvo E existem recompensas Para aqueles Que permanecem firmes Três recompensas Para aqueles Que permanecem firmes Você está aqui? Eu quero dizer Fique firme Porque se você Ficar firme Você tem uma recompensa Se você ficar firme Deus vai te honrar No final dessa batalha Todinha Você está passando Uma batalha violenta Pois é A palavra de Deus É fica firme Porque no final da história Você vai ser honrado O seu segredo É ficar firme É ficar firme Você está entendendo? Fica firme Para falar sobre as recompensas Eu quero ler o texto De João capítulo 15 A partir do versículo 5 João 15 A partir do versículo De número 5 Diz assim Eu sou A videira E vocês são os ramos Se alguém Permanecer Em mim Olha só Se alguém Permanecer Em mim E eu nele Esse vai dar Muito Faz com a mãozinha Assim ó Muito fruto Com as duas Para ficar mais bonito Muito fruto Se eu permanecer Firme em Jesus O que eu vou receber Como recompensa Muito fruto Tem gente Que tinha tudo Para dar muito fruto Na hora que os frutos Iam começar a nascer Ele desistiu E virou as costas Para o propósito E o plano Que Deus tinha Que Deus tinha na vida Para eu receber A recompensa Eu preciso Permanecer Para a recompensa De muitos frutos Virem sobre a minha vida Eu preciso Permanecer Segundo Vamos ver Vamos ver aqui o texto Lendo mais aqui João 15 Versículo 7 8 Se alguém Não permanecer Em mim Será como um ramo Que é jogado Fora E seca Tais ramos São apanhados E lançados No fogo E são queimados Se vocês Permanecerem Em mim E as minhas Palavras Permanecerem Em vós Pedirão Tudo O que vocês Quiserem E isso Lhe serás Concedido Pedirão Tudo O que vocês Quiserem E isso Lhe serás Concedido Concedido Quer abrir a boca E pedir para Deus Te conceder Então você Precisa Permanecer Firme A recompensa De você Permanecer Firme É ter a sua Oração Respondida No final É ter a sua Oração Atendida No final Aleluia Contar a experiência Própria Minha Minha No mini sério Poderia usar Em várias Senhor Eu estou orando Orando Parece que nada Acontece E eu estou orando Orando Mas estou orando Um tempão Buscando Meu Deus Nada move Do lugar Nem um pouquinho Move do lugar Senhor Irmão E muitas vezes Já aconteceu isso Na minha vida Eu vou estar orando Orando Parece que nada Acontece Mas eu ali Firme Eu vou dormir Pisquei o olho Quando eu acordei Deus Que maravilha Onde está vindo Isso tudo Meu Deus do céu Quanta coisa boa Irmão Não sei você Mas eu passo Por muitos momentos Onde Deus Fala bem assim Recebe aí um monte De coisa boa Quem aqui já recebeu Muita coisa boa De Deus E galiluia E talvez você vai lembrar Igualzinho a mim Cara Porque eu permaneci firme Eu fechei o olho Quando eu acordei Você está entendendo? Mas para eu viver isso Eu precisei de antes Fazer o que? Permanecer firme Talvez você esteja aqui Pastor Estou orando Eu estou numa batalha Eu estou jejum Mas nada acontece Nada Nada está acontecendo Eu não estou vendo resultado nenhum Parece que as coisas estão até piorando Meu Deus O que está acontecendo? Então eu vou dizer para você O que está acontecendo Aqui no nome de Jesus O que está acontecendo É Deus preparando E caprichando Uma vitória Que Ele vai entregar Na sua mão Só que essa vitória Vai chegar Para aqueles que permanecerem firme Permaneça firme Permaneça firme Irmão Permaneça firme Aleluia 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 E a terceira bênção Para aqueles que permanecem firme Meu Pai Ele é glorificado Pelo fato de vocês darem muitos frutos E assim Serão Conhecidos por todos Como meus discípulos Porque como o Pai me amou Assim eu os amei Permaneçam firme No meu amor Sabe o que Jesus está falando aqui? De que o Pai vai ser glorificado Quando as pessoas olharem para nós E reconhecerem que nós somos discípulos de Cristo E elas vão reconhecer que nós somos discípulos Sabe por quê? Por causa da nossa firmeza Por causa da nossa estabilidade Porque nós não desistimos Nós não somos daqueles que se recuam Que recuam para a perdição Mas somos daqueles que creem Para a conservação da alma Nós somos um povo de fé Um povo de coragem Um povo que acredita em Deus Um povo que vive o sobrenatural Um povo que vive maravilhas do céu na terra E isso porque nós permanecemos firme, irmão Nós permanecemos firme Um povo que vive o sobrenatural E isso porque nós permanecemos firme E isso porque nós permanecemos firme